Está cansada de comprar curso e não aprender nada? E se eu te falar que tem um curso completo todo detalhado pra você? Aqui você aprende de verdade! Técnica de como bronzear peles brancas sem ficar vermelha, técnica avançada para peles negras e muito mais! Vai aprender montagem de biquíni plus size, modelo trans, seios caídos e fatos! Você terá acesso a apostila em PDF totalmente ilustrativa, grupo VIP de alunas, suporte com a feitosa bronze e o certificado válido e reconhecido! Quer saber mais? Clique aqui!